Oi, gente! Eu sou a Débora! E eu sou o Cheiro e Vídeo de hoje, passando a noite! No quarto dos meus pais! Claro, com a Caílinha, né, Caíla? Ela está muito animada porque vai dormir no quarto da Baiduji, né, Carla? É, isso aí, gente. A gente vai fazer a mala, porque, olha, a gente vai dormir muito longe. É aqui. E para ir para o quarto dos meus pais, eu vou pegar meu kit sobrevivência. É você, meu amor. Agora a gente vai lá no quarto do Lucas, que a gente vai precisar de uma ajudinha para pegar essa cama aqui, né? Você quer o uixinho? Vamos lá chamar ele. Estão escutando forças. Está ocupado? Enquanto isso, vamos aqui acendendo a luz. E a cama está sem colchão, o colchão já chegou. Só que a gente não abriu ainda para colocar aqui. Então a gente vai pegar o nosso colchão do nosso quarto e trazer até aqui. Né, Lucas? É porque acho que não dá para dormir assim sem colchão, né, gente? No duro. É duro. É duro assim. Mas primeiro vamos pegar o berço da Caíla. É lógico, mas é importante. Né, Pituca? Estou combinando com o Lucas. É bem que vocês vão cantar. Canta, vai. Vai cantar uma música assim. Deixa o like, deixa. Deixa o like, deixa. Deixa o like, deixa. Deixa o like, deixa. Agora vai cantar outra música. Se inscrevam no canal, se inscrevam. Ai, meu Deus. Ó, agora aquilo que a gente tem que ir de lado. Nossa, nem que passa, ó. Aê, olha lá, Pituca. Aê, foi, foi, foi. Olha lá, Pituca, sua caminha. Tá feliz, Pituca, que sua caminha tá indo? Ai, a Caíla quer pegar o celular. É, tá vendo esse negocinho, aperta aí. Não, Pituca. Aê, foi. Aê, foi. Qual o lado, Pituca? Do meu lado. Qual o lado você quer? Aqui. Aqui, então, vamos aqui. Eu acho que você vai ficar preso, hein, Lucas? Aí, pra quem não acompanhou, né, o porquê de não ter colchão aqui, porque é a Mari e o Boma com a Amy que estão falando nesse quarto. Aí, como agora eles foram lá pra casa deles, né, aí esse colchão foi pra lá também. É porque essa cama era deles, só que agora eles têm outra cama. Então, eles só levaram o colchão deles. Isso, agora vamos pegar o mais difícil, que é o colchão. Aí, deixaram isso daqui pra tia do joinha, né, daí comprou o colchão novo, já chegou, mas ainda não colocou. Que que esses dois tão fazendo? Pegando minha cama, levando pra lá. Agora vai pegar a cama pra papai e mamãe levar pra lá. Opa! Quer fazer selfie já sozinha? Vai, ó, isso aqui é pesado, hein? Nossa Senhora! Vamos que vamos! Caramba, que peso! Ô, Lucas, você vai tá aí amanhã pra ajudar a voltar, né? Porque a gente vai precisar de ajudar pra voltar. Força! Força, tio! Força, papai! Ai! Menina, na hora que a gente foi procurar o Lucas, cadê o Lucas? Saiu. Acho que o contrário foi. Pô, o colchão tá mais fácil que o berço. Nossa Senhora! Vai, vai, chapichão! Nossa! Parece que a gente parca de milha, né, Lucas? Nossa Senhora! Aí também, como não colocou ainda o colchão novo, meus pais não estão dormindo aqui. Ué! Ah! Vocês empurraram a cama! Que susto! É! Fiquei assustado também, mas ele veio. Cheguei um sinal pra gente não dormir aqui. É? Que estranho. Tem um pintor na tomada bem aqui, ó. Aê! Aê! Valeu, Lucas! Obrigado! É nóis! Gente, comentei também. Hashtag, valeu, Lucas! Achei que eu não consegui trazer tudo. Ele é forte, ele! Ó, teu silêncio é louco. O perrengo acabou de colocar essa louça que ele tinha colocado um pouco mais pra cá. Vocês acreditam que tombou do nada pra cá? E ele ficou indignado que eu gritei e não corri. Mas eu falei que não ia dar tempo. Eu tava aqui. Mas eu sei. Eu vi, eu tava caindo no alcoolidade. Ela tava assim, ó. Eu tava aqui. Mas eu falei que não ia dar tempo, perrengo. Agora a gente vai arrumar a nossa cama. Né, Caela? O perrengo surgiu do chão. O Pinha com sua roupa combina com o chão. Eu me camuflei. Primeiro desafio de pôr lençol. Saber um lado. Eu acho que é de ação. A gente sempre apanha o lado do lençol, né? Acho que não é de onde é. Acho que é o contrário. Porque esse aqui é aquele bem apertado, lembra? Tá mais largo ainda. Apegui! Tá tudo certo! Volta aqui. Ah, é o amarelo que é largo, não é? Apertado. Ai, onde tá vindo aqui? Tá errado. Deu todo jeito mesmo, ó. Mas do outro lado não tava mais largo, perrengo? Então. Deu alguma coisa errada aí. Aqui, ó. Onde deu outro? Eu acho que só tem um, perrengo. Só veio um? Vou procurar no quarto. . 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 É Ah I I Não pare a parecer mais grosso Pior que teria mais grosso Agora vamos dormir E amanhã a gente volta E Calma aí Tá vendo os olhos da Kayla Agora a gente vai fazer O que a Kaila mais gosta de fazer, né, Kaila? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Não peguei a toalha dela Então, segura aqui Vou lá pegar Cadê, fala Papai, traz minha toalha, papai Aqui, vou deixar em cima da cama Não peguei a roupa para mim Já tô aqui no banheiro e a Kaila tá lá Eu coloquei a toalha dela em cima da cama E vou tentar filmar pra vocês ela pegando Só que ela não pode ver a câmera Vamos tomar banho Vamos tomar banho, Putu, cara Vamos tomar banho Ela tá com vergonha Não é possível Ela tá estranhando o banheiro Olha como ela olha tudo Parece o meu, mas não é o meu Onde a gente tá? É a segurança do celular A gente segura aqui, o celular caiu É, Diana Enquanto a gente toma banho Vou deixar vocês carregando aqui Porque a gente não vai filmar, né? Ah, não, perrengo Ah, melhor não Olha, galera Eu já tomei pão E tá cheirando Já tomei o meu pecinho, hein? Papai também tá aqui Todo cheiroso Cheirou aí, cheirou aí Agora só volta eu Falta você, Léo Como que você sentiu Que tava indo um dedo aí? Eu tô me enxergando Eu tô me enxergando assim Tá, mas eu vou tomar banho, gente Eu não vou fazer igual Passando a noite anterior Porque hoje eu fui pra academia Suei um monte Então eu vou sim tomar banho É mesmo, né? Então vai lá Não, pera Pensando bem Eu só vou tomar banho Se vocês clicarem muito no joinha Tô esperando, hein? Ó, já deixaram bastante like já, Diana Não, pera Ainda falta mais um pouco Clique aí Que eu tô vendo Que você aí não clicou ainda no like Clica aqui Daqui a pouco eu vou tomar banho E se inscreva no canal Tô vendo uma perna ali pra cima Cadê? Olha lá, ó, a perna ali Vocês clicaram tanto no joinha Que eu tomei banho E até lavei o cabelo Ela lavou o cabelo Nossa, eu vou piorar Ela tomou banho Olha, e se você não deu like Pra me incentivar e tomar banho Me dê por eu ter tomado banho Mas agora Eu tô morrendo de fome Nossa, eu tô com muita fome A última vez que eu comi Acho que faz umas 6 horas Que eu comi Força, pega Ah, a pituca já dormiu Vou pegar arroz japonês E eu vou pegar mais Que eu já sou fofinho Colocar mais pra ela comer também Acho que dá Agora eu vou colocar carinha aqui por cima Eu vou sentar esses cabotiar aqui E gente, hoje eu já fui no mercado E esse dia ela pulou pra mim Que tava com vontade de comer Aquele milka de cereja, sabe? E eu comprei pra ela Aí, eu tabulando todos os sabores Eu fiquei com vontade de comprar um também Aí eu peguei um pra mim De resolut Vou levar pra gente dar uma provada lá Já tá tendo a posição ali Pera, não é só isso Nossa, você tá tirando na boca Eu trouxe o mortário Caso você queira colocar Mas mortário e maionese Tem que andar junto Que é bem banheiro Nossa Ó, coloquei vários Eu posso dar a primeira bocada? Alho aqui, ó Caso você quiser também Ah, então daí pega aqui Aí quem quiser o alho É só fazer assim Achei que ia falar no garfo Não faço como eu fiz Que não dá certo Muito bom Saborei porque o calhar acabou, tá? Sério? Tô louco Que a panelona já acabou Eu nem comi Já misturei tudo E agora eu vou colocar o molho tare Uma maionese em cima também ia combinar, hein? É mesmo, né? Como que eu esqueço da maionese, né? Eu tô pensando aqui Nós ainda não trouxemos a nossa companheira A gente não pode esquecer dela Já falta escova de dente É, a nossa preguicinha Vamos ver com o molho tare Como é que fica Nossa, muito bom Aí, gente, aqui agora Nós vamos assistir TV Que era a TV da Mari e do Bomba Que agora eles deixaram aqui Dá play aí O controle tá lá Onde? Oh, não! Parece que tem o mesmo botão de ligar e desligar Não, tem mesmo Play Ah, tá desligado Desliguei pra colocar a luz e o carregador Agora vai Play Hum, a gente dormiu nesse quarto Quando a gente fez Passando a noite Com a M, né? Nossa, faz tempo, né? Faz muito tempo Faz muito tempo Eu não sei mexer Eu sei que tem Netflix Ai Nossa, é muito diferente da nossa Uhum Até o jeito de aparecer Aqui não aparece o top 10 O perrengue ainda nem terminou de comer E eu já estou querendo comer doce Só depois do salgado Ai, perrengue Terminei de comer já Vai tirar? Abre Qual que você quer provar primeiro? Eu acho que vou gostar mais desse, então eu quero provar primeiro Qual você quer provar primeiro? A gente fala provar, mas a gente já conhece É, a gente vai pegar É tipo assim, ó É isso aqui pra cada um Olha, uns pedaços gigantes E vai lá abrindo o outro Eu até me falo que não comia milka Muito tempo mesmo Nossa, eu lembro que alguns anos atrás Nossa, a gente ia pra São Paulo comprar um monte de milka Trazia pra Paraguaçu pra gente gravar vídeo provando pro blog das irmãs Hoje a gente já vende aqui em Paraguaçu É mesmo, mas demorou pra chegar Agora o de cereja Ui Gente, olha isso Tá muito bonita E o sabor? Corresponde a boniteza? Nossa, perrengue Ai, perrengue, se você nem comia Vou jogar fora ali Eu quero provar daqui Dá um pedacinho pra mim Nossa Esse é meio vez melhor que o outro O outro é uma delícia, mas esse é meio vez melhor Não sei Mas você fica com esse Não, você fica com esse Foi isso Foi isso Foi isso Gente, ele pausa o Netflix Pra assistir o YouTube como jogar o jogo e dormir Que ele comprou o jogo e agora ele fica aqui no YouTube assistindo como jogar É, André, tem que jogar sozinho Tem que jogar sozinho O perrengue, não pode dormir sem buscar preguiça Vou buscar o jogo como jogar sozinho também O que ele jogasse dormindo? Ele tá dormindo Vou botar pra cama pra entender como é que eu tô fazendo Não é a mesma coisa que jogar Eu não entendi o que ele falou Eu já tinha até deixado isso no meu da cama pra não esquecer Bom dia, gente E olha quem ela tá acordada ali olhando esperando o mamazinho É a Kyla que tá acordada É? Ai, que sorrisão Ai, que sorrisão Quer mamar? Bom dia Vamos mamar então? Aqui ó, já fiz o mamazinho dela Mamar? Quer mamar? Oita Vamos mamar? Aqui ó Esse É Aí Gente, vou mostrar o tempo de hoje pra vocês Olha a chuva Olha a chuva Olha quanta chuva a pituca Vamos fazer um tour aqui ó Na quarta da Sony e do Ademir Como de costume né ó Vamos começar com esse armário misterioso O que será que tem aqui dentro? O que que tem ali? O que será que? O que será que? Aqui dentro Kyla Não vamos abrir Nem eu sei o que tem ali dentro Aqui temos a cama Aqui temos uma cortina que o Ademir colocamos Quando a gente foi colocar a gente colocou a torta Ficou esse furo perdido A cortina foi esquecida Ah, tava caindo Mas a gente esconde aqui assim ó Ih, não esconde Mas disfarça Temos uma gala, uma Tzinha né Televisão Agora entrando aqui A gente vai entrar na parte do closet e do banheiro Até o closet Parte da Sonya Parte do Ademir Ai gente, a gente tava com uma ideia de passar a noite aqui Quando os meus pais estiverem aqui já no quarto Sabe o que vocês acham? Dormindo aqui né Ia ser legal Tava até falando pra Jair fazer tipo uma cabaninha aqui assim Comenta aí o que vocês acham da gente passar a noite no closet Mas você nem ia poder dormir aqui, Kyla Não, Kyla ia ficar ali Junto com a Bahia e Clodi Mas ia ficar muita hora de dormir aqui né Então se vocês quiserem que a gente dorme, deixa muito like no vídeo Aí, aqui é o banheiro Aqui é o banheiro Onde a gente tomou banho E esse banheiro é muito bem iluminado O Ademir colocou essas luzes aqui ó Fica muito bem iluminado É que antes era só uma lampadinha Igual o nosso banheiro lá Mas então daí por este ângulo Ó desse ângulo da porta você entrando aqui Daí tá aqui né O closet, o banheiro e o quarto E aqui é legal que a gente fez o nosso banheiro geral Aqui a luzinha acende pela tomada A luzinha amarela O nosso é girando um negocinho aqui É Aqui ó Antes era aqui E é isso gente Isso é todo pessoal Agora ela sempre quer pegar a câmera Né? Vamos ver se a chuva tá parando Olha gente, já tá mais fraca a chuva, mas ainda não parou não Hum, mais chocolatinho E esse foi o vídeo de hoje Comenta aqui o que vocês acharam Isso e um sorvete pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Ela ri no tchau né? Ai que linda Hum